Satisfação, tá aqui o Juninho, que é um cara que batalhou por São Autoral por muito tempo Foi pra São Paulo, conquistou a vida lá, mas nunca esqueceu das suas raízes Então isso aqui é um salve pro Juninho Obrigado, meu irmão, onde você estiver Onde você estiver, irmão É nóis, obrigado mesmo Essa próxima música é da Troll A gente queria chamar a Célia aqui, o Carlão Pra ajudar a gente Meninos de Thor Galera, essa música Amor É Valeu Galera, essa próxima música é uma canção do Juninho E da Valdinha Me senti extremamente, assim, extremamente honrada por você me presentear com a interpretação dessa canção Muito obrigada, Valdinha Eu queria, antes de subir nesse palco, eu conversei com o Carlão Eu queria fazer canções que fossem extremamente especiais É, pra eles Pra eles Pro Juninho Pro Carlão Aí ele me apresentou essa joia A Valdinha me apresentou essa joia Floraceli Essa canção, você vai interpretar E com muito amor Quero fazer, oferecer pra você Oferecer pra você, Zilda Pra toda essa família linda Que eu amo Muito Viu É isso aí Bora lá Uau É strip? Tá rolando o strip aqui Eu nem vi Na sua jitor Suas armas Solam Que dançam Os gritos de dor É pra ver que bem A vida passa E aí Eu me lembro Quando vem Amanhecer Eu e você Na transparência do azul Tocando em blues Chorando sim Por vidas Que um dia tinha esperança E a gente De não deixar Nem crescer Nem crescer Nem crescer A fúria de um Deus negro E a gente chora E a vida passa Passa, 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 passa Passa, passa, passa Luz e arrasta Uau Nas ruas de dor Vejo Vejo fome e frio Todos correm Nas ruas de dor Nas ruas de dor Leva o tiro Cai Corre o dia De dor Vejo fome e frio Todos correm Nas ruas de dor Leva o tiro Cai Corre o dia Valão 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 Valeu! Uh! Valeu! Valdinha! Te amo! Satisfação, hein? Moleque Pantera quebrando tudo, Araceli! Haja coração! Grande, grande!